Olá pessoal, daqui o Fala Lobos e estamos aqui para gravar uma sériezinha aqui no canal. Vou tentar fazer uma série de simuladas, sempre que eu falar com vocês, se eu estiver calado vou tentar deixar mais ou menos a parte que a gente está calada, que eu estou calado, vou tentar fazer em timelapse, está bem? Vou ficar um bocadinho mais as coisas e vou tentar explicando as coisas que eu vou aprendendo, os cursos que eu vou ter, não é cursos, mas pronto, as explicações de como é que eu vou fazendo as coisas e isso assim, está bem pessoal? Para a gente ir patamar a patamar. Ok, eu já comprei estes dois terrenos aqui para começar a fazer a minha fazenda. Vou, a minha fazenda eu vou fazê-la aqui enquestada, está bem? Fazê-la aqui enquestada, vou fazer neste terreno aqui e aqui vamos fazer tipo se calhar o terreno. Ou se não ao contrário, o terreno aqui e a fazenda deste lado. Pronto, a gente vai vendo o que é que vai suceder. Ok, já comprei este Valtra, é um Valtra modificado, é um MOT, não é? Tem 300 e... o quê? 300 e... Tem 300 e... A chip, chip mais mais, tem 320 cv. Esta grado, vamos ver se ele puxa, porque esta grado é de 330, é mais uns 10 cv, vai. Para ele puxar. Vou ver. Tá, vamos engatar. E bom, vamos começar a abrir o nosso terreno. A partir do momento que a gente já tenha tudo feito no nosso terreno, no nosso... Como vocês quiserem me chamar, vou começar por fazer a minha fazenda, tá bem? Começar a cortar esta madeira e tudo e começar a fazer a fazenda. Eu estava a pensar em fazer aqui, se calhar neste sítio. Vamos ver o que é que isto vai suceder. Deixe-me ver aqui, peraí. Já tem aqui esta... esta coisa aqui. Se calhar vou fazer daqui para cá. Ok. Temos aqui várias madeiras aqui para a gente tirar também. Calma, porque é mais para cá. Ok. Sim, pronto. O que já vai começar por fazer? Vamos ligar aqui o nosso gps. Vamos abrir aqui. Vamos selecionar aqui a rota que vamos fazer. Aqui, a direita. Calma, que não é assim. É assim. Ok. B. Vire aqui. Ok. Pronto, estamos a direita. Vamos só fazer de lá para cá. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos ver se ele vai começar. A gente pode fazer assim. A gente pode aproximar um bocado daqui, peraí. Deixe-me só ver melhor onde é que está mais ou menos o posto, não é? Tentaste tudo a mais ou menos aqui. Os sítios onde a gente pode fazer aqui. Vamos desligar aqui o permitir, e bora. Ainda bem que ele está para dentro, para aqui para o meu lado esquerdo, ainda bem que ele está assim. Por isso, bora lá. A gente vai fazer até aqui, a seguir às árvores. E eu vou pular a ponta, fazer também, é a mesma coisa. É para a gente saber o limite que pode fazer deste terreno, tá bem? O terreno eu vou fazer em 8, a área dura, eu vou fazer em 8. Aí, calma. O que é que é que está a fazer fora, né? Espera aí, deixa eu puxar mais. Mais para cá. Ok. Aqui, em princípio, fica a fazer dentro. Vou puxar mais para trás, tá? Ok. A gente saber os limites. Onde vamos fazer aqui o terreno, não é? Até ali, àquele lado. Vou tentar deixar umas estradas, então, ali, rente ali às pedras. E tudo o que é árvores que estão aqui no meio, a gente vai tirar. A gente vai tirar. Ok? Vamos levantar. Deixa-me ir lá, deixa-me mudar já aqui o ângulo. Vou fazer de lá para cá. Para ver o que é que a gente consegue fazer aqui. Tentar fazer uma fazenda mais pequena, um pouco mais estreita e tal. Para a gente também não ter... Ok, calma. Assim. Vou puxar para lá. Eu não sei se isto vai bater nas rochas, se não vai, mas a gente depois muda. Ali no meio do... Vou fazer deste lado, vou fazer do lado direito do campo. O que é que acontece? Depois vou estar a fazer o campo com... Vou cortar primeiro as árvores, depois. Vou cortar as árvores e vou... Fazer o quê? Vou... Vou levá-las para vender, não é? Para a gente poder ter algum... Termos mais algum dinheiro. Ou vender ou se não... Deixe-me só ir num sítio. Para ver o que é que isto vai dar. Ok. Vem até aqui. Perfeito. Vamos mudar só aqui o ângulo para fazermos este canto. Calma. Vira aqui mais à frente. Vira. Agora vai andar um pouco para a frente. Tá. E vou baixar. Vou baixar agora. Deixe-me mudar o ângulo. Deixe-me mudar aqui a volta. No princípio, eu acho que consigo fazer aqui. O quê? Aqui? Ok. Foi. Conseguimos fazer aqui. Vamos fazer daqui a lado. Para ver se não bate em á nenhuma. Bate na gente já... A gente já... A gente já... fazer lá mais atrás que é pelo se já vira reto já vira reto tentar fazer as coisas com perfeição só que o que a boca o carro o que faz mal o chá para lá eu acho que chá para lá para fazer a se calhar ali naquela ponta se calhar ali naquele lado e se calhar vou aproveitar como tem uma subida vou aproveitar para fazer a minha fazer a minha coisa de luva o que está a fazer isso é apenas o mapa não tem café o pai vou mudar aqui o que temos é o que temos Vamos puxar para além, que é para enderitar além aquela parte. Enderitarmos já esta parte. Antes de começarmos a fazer o terreno, eu já disse, vamos cortar estas aves para termos mais algum dinheiro. Não é para vender já, a gente por enquanto ainda tem dinheiro. Assim, está bom. Só por causa que não faz ali bem o canto, depois isto se ajusta-se. Ok. Deixa-me tirar aqui a permissão para fazer campo e vou guardar, vou deixar aqui. Pronto. O que é que vamos comprar aqui? Isto quer ver, o que é que temos aqui? Isto é para combustíveis. Ok. O que é que eu estava a pensar fazer? Corto madeira ou faço lasca? Se calhar faço lasca, não é? Se calhar faço lasca. Porquê? Porque vou pôr aqui a olaria. Isto está para lasca, vá. A gente vai aproveitar. A gente vai aproveitar. Tem aqui mais uns modos. Tem esse. Tem este. Tem este. E tem este tamanho. Eu esconheço. Vamos lá, vamos adquirir isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pode ficar assim, pode ficar assim, vamos aqui tirar isto e vamos aqui a silvicultura Onde está? Vamos comprar este implemento feito, que é o nome do paciente, pode ser, pode ser, ok Vamos lá, vamos buscar isto, depois pode ficar aqui do lado Vamos guardar isto já, daqui Penso porque eu vou precisar da parte da frente Quem tiver a perguntar, logo estás a jogar de teclado ou de volante? Estou a jogar de volante, amigos Ok, vamos lá Já vai virar que é para receber as lascas na parte de trás Depois do pacote Depois do pacote Depois do pacote Boa submit滿ese Boa hier Boa club Boa ali Boa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, pessoal, vamos só engatar aqui e vou... Vou engatar aqui, só confirmar aqui se está... Espera, aqui está o ângulo para a direita... Ok, agora está. Agora está. Está certo. Já temos aqui o nosso terreno limpo para a gente depois começar aqui a bombar com a nossa aradura. Ok. Digam aí, pessoal, nos comentários se querem que eu faça... Deixa a pedra ativada. Eu vou só mostrar aqui as opções, vocês já devem conhecer quem joga farm, não é? Mas digam depois lá... Se querem que eu... O que é que eu... O que é que querem que eu... Olha, o trânsito não vale a pena porque isto não tem trânsito aqui. Chegamento sazonal... A neve também não. Também não, porque eu não gosto de jogar com neve. Atrapalha bastante. Portanto... Destruição das colheitas. Isto também não. Obrigatório errar regularmente. Sim. Pedra de campo. Eu preciso depois saber se vocês querem que eu jogue com pedras e com ervas da linha. A sujidade vou deixar assim. Ligar automaticamente não. Isto vou tirar tudo. Eu não gosto de jogar com isto. Isto gasta bastante. E pronto. Pronto. Só preciso que vocês me digam se querem que eu deixe as pedras e a erva da linha. Deixem aí nos comentários pessoal. E é isso. Ficamos por aqui. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Compartir nas vossas redes sociais. E subscrever-se no canal que ainda não subscreveu. Até o próximo episódio e... Fui! Tchau!